Música Estamos de volta com o programa Quintaneja aqui na sua TV Votorantim Quero que você receba com uma grande salva de palmas mais uma vez meus amigos Zé Moreno e Morenito Tudo bem Zé Moreno? Tudo bem, boa noite a plateia, boa noite a todo o pessoal aqui de Votorantim Um boa noite do Zé Moreno para todos vocês Os aplausos do Zé Moreno aí E aí Morenito, tudo bem? E um abraço do Morenito para todos vocês moçada Prazer aí ter vocês hoje na gravação Os homens estão com um CD novo aí Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse trabalho Esse é o terceiro da carreira da dupla É o quarto É o quarto já né Então a gente vai conversar sobre isso aí daqui a pouquinho Mas primeiramente vocês vão já iniciar cantando Para o pessoal já sentir firmeza na dupla E Zé Moreno e Morenito que vocês prepararam aí Vamos cantar do nosso terceiro CD Que é o título do CD né Até depois quem quiser é só procurar o Carlos e a Liana Que eles tem lá pra passar pra vocês Chama-se Sonho de Peão Simbora Sonhei com o meu passado Oh meu Deus que desespero No sonho vi minha casa Entre meio dois coqueios Vi meu cavalo tordilho Bastando lá no potreiro Vi meu amigo fiel O meu cachorro campeio No sonho entrei na sala De emoção quase chorei Vi o basto pendurado Do jeitinho que deixei Vi o bacheiro e o peitoral Par de rédeas que transi Vi o chapéu de aba larga No pleco que coloquei No sonho continuei revirando meus guardados Eu vi a minha goiaca e o meu laço pendurado Também vi o par de esfora e o meu lenço empoeirado Vi a bota e o chipão E o facão embainhado Quando peguei o berrante Aliviou minha saudade Dei um toque de alegria Recordando a mocidade De tudo que lá deixei Pra morar nessa cidade Oh meu Deus Oh meu Deus que bom seria Se tudo fosse verdade Obrigado Daí Zé Morene Morinito Obrigado Obrigado Deixa eu mandar um abraço aqui A Guida Morbeck Assina e acompanhando a nossa programação A Nair José de Queiroz E o José de Queiroz Nair e José de Queiroz Edgar Pérez Antônio Carlos Silva E também o Jorge Faustino Rocha O Herbert Fogaça Pessoal aí Todos assistindo o programa aí né Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho Novo de vocês aqui Esse CD É moda de viola aqui é? É esse aí é só moda de viola Só moda de viola Ah rapaz CDzão aqui vale um sítio hein Vocês lançaram lá na Alegrito? É ele está sendo lançado pela gravadora Alegrito né? Certo Aonde você é parceiro nosso lá também né? Parceiro Estamos lá na mesma gravadora né? É exatamente E a gente fez o que? A gente resolveu fazer um CD só de moda de viola Para nós mostrar bem a nossa cultura né? Na verdade Certo Porque por um objetivo A moda de viola Você sabe disso? Que é viola e voz né? Só isso né? Viola e voz Dueto né? Dueto Exatamente Então hoje infelizmente O pessoal que está sempre Nos ajudando na música sertaneja Participando da música sertaneja Alguns A maioria É tudo para eles Hoje é moda de viola E não é E não é E não é bem por aí Viola tem que mostrar para essa moçada aí Que moda de viola Não é o que eles estão pensando né? Então a verdadeira moda de viola é essa que nós gravamos aqui Que são 12 modas de viola Só tem uma regravação E o resto é tudo inédita né? E a gente está muito contente Porque a própria gravadora está muito contente com esse trabalho Passou para a gente né? E o senhor Geraldo ele gosta muito de moda de viola né? Gosta demais e tal Então a gente está aí trabalhando Mas ainda nem começamos Porque saiu bem rapidinho esses dias agora E a gente tem muita coisa Muita música rapaz A gente nem Por exemplo Não estamos nem trabalhando ele por enquanto em palco Vamos começar a trabalhar a partir da Mais do final do mês Que nós já temos contato aqui para o lado do Vale do Paraíba E tal Mas qualquer coisa Depois a gente mostra pelo menos um pedacinho de alguma moda de viola Que tem isso e der tempo Isso faz parte né? Vocês vão fazer um lançamento desse CD ainda né? Não foi lançado ainda né? Não foi lançado Estou mostrando aqui em primeira mão hein? Primeiro isso Verdade Primeira mão aqui Veio da gravadora Ainda não lançaram o CD ainda Vai ser lançado No dia 10 de novembro Lá no Clube P.O. em Santo André No Parque Novo Oratório Alguém de vocês aqui Se quiser dar um pulinho lá Opa É lá no nosso evento lá Vai ter mais dupla participando né? Não vai ser só nós? Eu vi lá vocês postaram o negócio lá Rapaz tem É Pois é Exatamente Tem dupla da pesada lá Pois é Quem sabe que você vai lá com a gente lá Então Quem sabe que aparece por lá né? Combinar com o Pratinencio aí Quem sabe É Às vezes vocês vão lá Pelo menos conhece o lugar Que às vezes vocês nunca foram né? Exato Exato E bate um papo com os amigos lá E bate um papo com a gente lá Não é isso? Com certeza né? E outra coisa Nós estamos lançando ele ainda Vai lançar dia 10 de novembro Mas Em primeira mão aqui Se alguém de vocês aí Quiser levar pra casa Um CD Novo Que tá Tá cheirando tinta ainda É Só moda de viola Seja o primeiro aí ó É só procurar o Carlos Masaliana aí Que ele tem pra passar pra vocês Esse daqui Tem esse daqui Que é envelope Mas tem ele de caixinha também Que a gente faz em dois estágios No acrílico né? É Tanto esse aqui também Tem de caixinha E tem no envelope também Esse aqui tem 17 moda E esse aqui tem 12 Mas é só moda de viola Tá bom? Aqui tem música romântica Tem um monte de música Tem inclusive Essa primeira que nós cantamos Tá nesse CD aqui Que é o título do CD Sonho de Pião Né? Então tá aí Quem quiser adquirir É só falar com a Eliane ali Erga a mão ali ó Olha aí Então tá ali naquela mesa ali ó E o Prissinho é camarada Prissinho camarada hein? Ajuda a pagar o pedágio de volta né? Verdade Que bom se todos aí Pegassem um CD de vocês né? É rapaz Mas a situação não tá muito fácil Pra todo mundo né? Até pra gente Mas todos né? Mas aquele que puder colaborar É bem vindo né? Sem dúvida É só 50 reais só né? Exatamente Não vai daí leva a coleção inteira né? 50 reais Desse daí leva 5 né? É leva 5 daí ó Verdade É uma dada de presente Pros amigos também né? Né Zé Rosa? É fácil né? Vamos de música Ah vamos falar o telefone Pra contratar vocês Porque a gente Porque a gente já apareceu aí Pra quem tá assistindo o programa Mas os internautas aí Fica atento aí né? Às vezes quer saber o número de telefone aí Então vamos passar pro pessoal aí Ah é o telefone Ah é o telefone É pra quem quiser Levar Zé Moreno e Morenito Na sua festa No É no seu Evento aí É no seu evento Exatamente É É só É só ligar 011 011 É 995 57 0196 Aí vocês vão falar com o Carlos Ou a Liana Que eles estão presentes aí né? Beleza E se quiser ligar pra mim Pra jogar um pouco de conversa fora Pode ligar também É 011 9 9935 6768 6768 né? Tá aí E o precinho é Camarada aí né? Não fique Não deixe Não deixe de levar Essa dupla aí No seu evento Vamos lá? E o precinho é camarada E outra E você pode ligar E contratar Porque é o seguinte Mas liga rapidinho Sabe por quê? É Porque a agenda nossa Tá cheia viu? Cheia de lugar Dá pra contratar né? É cheia de espaço Tá que nem a minha também Mas sempre Acha um lugarzinho pra qualquer um lá Verdade A gente tem sempre um encaixe aí Ah não sempre tem Zé Moreno e Morenito Vamos de música Vamos A gente faz moda de viola Nós faz pagode Faz cururu E nós temos uma música Nesse Nesse terceiro CD Aqui Nesse aqui E a gente Quase todos os lugares que a gente vai O pessoal Pede pra gente cantar E aqui Como é que tá sendo a primeira vez Nesse disco Nós não cantamos ela ainda Certo Então vamos mostrar pra vocês Uma música Diferente dessa que nós cantamos Chama-se O nome dela é meio enjoado É É troca-troca Troca-troca Exato É o nome da música Mas não é aquilo que você está pensando Não, não Não é aquilo não Você tem um risado aí Simbora então Troca-troca Zé Moreno e Morenito Trocando o piscadinho Nosso amor nasceu Trocando o recadinho Fez esquecer paixão O nosso namorico Já pegou o embalo Quero trocar contigo O meu coração Você me pede um beijo Eu dou logo três Me pede um abraço Eu não largo mais A vida é mais gostosa Pra viver a dois Por tantas coisas boas Que o amor nos traz Troco trinta dias Por apenas um mês Troco meu almoço Pelo seu jantar Troco meia doze Por apenas seis Faço qualquer negócio Pra gente se amar Eu troco meu abraço Por um beijo seu Eu troco meu carinho Pelo seu amor Eu troco meu sorriso Eu troco meu sorriso Pelo seu desejo Eu troco meu chamego Pelo seu calor Eu deito no seu colo Pra sentir carícias Você me faz carinho Pra me dar prazer Brincar em altas horas E trocar delícias Sentir que a madrugada Sentir que a madrugada Vem nos proteger Troco trinta dias Por apenas um mês Troco meu almoço Pelo seu jantar Troco meia doze Por apenas seis Faço qualquer negócio Pra gente se amar Eu troco meu abraço Por um beijo seu Eu troco meu carinho Pelo seu amor Eu troco meu sorriso Pelo seu desejo Eu troco meu chamego Pelo seu calor Eu deito no seu colo Pra sentir carícias Você me faz carinho Pra me dar prazer Brincar em altas horas E trocar delícias Sentir que a madrugada Vem nos proteger Troco trinta dias Por apenas um mês Troco meu almoço Pelo seu jantar Troco meia doze Por apenas seis Faço qualquer negócio Pra gente se amar Daí Zé Moreni Obrigado Deixa nós ver aqui Olha Falou de Dracena O Carlos falou que Tem que mandar um abraço Pessoal lá então Você consegue Ler pra nós aí? Será? Tá sem óculos? Você vai daí Eu vou daqui A gente depois dos quarenta A gente pode enxergar menos Mas eu tenho Até o zoião ali Então enquanto você pega o zoião Vou aqui nas letras maiores A Elza de Fátima Oliveira De Hortolândia Assistindo o programa O Tito Viola José Maia E o Luiz Amete Magrini lá de Ourinhos É da dupla Magrini e Márcio Gomes Lá de Ourinhos Mandar um abraço Pro Magrini E pra esposa dele A Vanilda Já estiveram nesse programa Um abraço pra todo mundo O homem tá bom De padrinho lá Serjão O grandão lá É padrinho dessa dupla Rapaz Alô Magrini Márcio Gomes Um abraço pra vocês Agora é com você Não entendeu? Olha lá quem que escreveu Olha lá quem que me judiou É Carlos Farinha Carlos e o resto Carlos Maiara Maiara Ah é Carlos Bainara Agora tem Carlos Bainara Filho De Divino Eliane chega aí Chega aqui Daí você mandou Alô quer ver Vem cá Ele mesmo vai vir aqui Nossa senhora Tá parecendo a letra de médico Não é Eu deixei pra você que você não acusou É melhor aí Não mas mesmo assim Aí é Boa noite a todos É o Carlos Bainara Filho divino Bainara Manda um abraço A família Bainara Lá em Dracena Interior de São Paulo Aquela região de Marília Pacaimbu Irapuru Damantina Aquela região toda Muito obrigado Jouquerope Exatamente Mas aí Vai o nosso abraço também Pra todo esse pessoal lá Naquela região Com certeza Tupi Paulista Panorama Eu quero mandar um abraço Também lá pra Ourinhos Pra Ourinhos lá Pessoal da Liana Né É Exatamente Aí ó Não precisou nem do papel Pra falar Tá vendo Tinha sido melhor Ele que escreveu Ele sabe tudo Né Ai Carlos Que música Deu tempo de preparar outra Aí ó Né É Eu quero Fazer Fazer o seguinte Agradecer A você Diamantino E toda a sua A sua equipe De tá Convidando Zé Moreno e Morenito Pra estar aqui hoje É um prazer Então a gente agradece Isso aí pra gente É muito importante Né E assim que precisar A dupla tá sempre A disposição Né E você nos ajuda Divulga a gente Também por aqui E se alguém Interessar pra algum Show Alguma coisa Que quiser Zé Moreno e Morenito Pode até ligar Pro Diamantino Isso Que ele também vende Sem compra nenhum Aí ele Nós ainda leva Ele também Né Opa Aí nós reparte o cachê Faz tudo junto lá Né Junto e misturado Exatamente E quero Deixar um abraço Aí pra todos Os nossos Companheiros Parceiros Que participaram Aqui Né Isso Não é isso Mariano da Viola E o Marcelo Mariano da Viola E o Marcelo Né E o outro lá O Pratenense Né E o Diamantino Né Pois é E agora ficou o final Pra nós acabar De finalizar Né A tarefa maior Ficou pra gente O último bloco É de vocês Não, mas foi bom Que vocês começaram Opa Tá certo Você falou tanto Na moda de Viola Aí vai sair Uma moda de Viola É o pedacinho da bola É Olha rapaz Vamos fazer um pedacinho Pedacinho Uma moda de Viola Vamos fazer um pedacinho Pode ser Um pedação Melhor um pedação Né É É a moda que é o título do CD Certo Viola não tem preço Viola não tem preço Viola não tem preço Vamos fazer um pedacinho Verdade Vamos lá Vamos fazer um pedacinho Simbora Essa minha Viola É de chamar atenção Faz parte da minha vida Consola a minha paixão Veio da mata Em tora Transportada em caminhão Em peças foi desdobradas Virou viola entalhada Nas mãos de um artesão Quando eu chego em uma festa E vejo os catireiros Punteando suas cordas Sapateando no terreiro É tradição É raiz Não tem nada de estrangeiro Viola não se inflama Quando vê a sua fama Enaltecendo os violês Do jeito que foi esculpida É rarida de hoje em dia Tem as suas concorrentes No sertão suas magias No braço ela sempre chora Acompanhando a poesia Viola não tem preço Quanto mais te enalteço Quanto mais te enalteço Mais enfeita a melodia Vai mais A música aí Viola não tem preço Francisco e Stefani E o Morenito Exatamente Esse caboclo está em várias modas aqui Quem que é esse compositor aí? É um caboclo amigo nosso Lá de Santo André Romero Cruz também está aqui Junto com vocês aqui nas composições Bacana Tem um modão aqui Tem uma aqui que chama Chicote do Destino Chicote do Destino Rasga um pedacinho dela Só para nós ver Tem Está na cachola? Está Está Chicote do Destino Chicote do Destino É assim Mais ou menos assim De José Florindo e Morenito O Brasil anda sem rumo Girando na contramão Só se fala em violência Droga e corrupção Numa estrada sinuosa Sem rumo e sem direção Governo prende governo Ladrão prendendo ladrão Meus olhos perderam o brilho De ver o pai matar o filho Só para não pagar pensão Governo perdeu ali Eu não sabia mais o que faz É uns puxando pra frente Outros puxando pra trás Uns prendendo Outros soltando E os ladrões aumenta mais O povão está revoltado Parece bicho voraz Gente fazendo careta Quem andava de muleta Não sabe mais o que faz Ó, agora pra ver o resto Tem que levar o disco O Zé Moreno e Morenito A dupla que canta bonito Né Ah, certo, né É, exato Mas Só Certo Ecologia Ecologia No repertório No repertório de vocês Pra não fechar com chave de ouro Né Exatamente Quer fazer algum oferecimento Fica à vontade também É, eu quero dedicar Todo esse programa Pra todo Essa turma sertaneja Que Aprecia a moda raiz Que sempre apoia A todos nós Apoia todos Os violeiros Né Com os aplausos Incentivando E Esse pessoal que gosta Que faz com que a gente Continua fazendo A nossa moda raiz Né Com cerveja Né Mariano Ah não Com Eu quero agradecer O Carlos Maisaliana Que tá sempre presente Com o Zé Moreno Morenito Sempre nos dá uma força Muito grande Né É É As pessoas que tá sempre Do lado do Zé Moreno Morenito Eu quero mandar um abraço Ele não tá aqui Mas o nosso amigo Homero Cruz Homero Cruz Que é uma referência Pra nós aí na música Sertaneja Tá sempre nos apoiando Né E apoiando até outras duplas Né E você também Que tá sempre aí Com o seu programa de televisão Obrigado Obrigado Fazendo Modão aqui Pro pessoal Né E agradecer Todos vocês Que aparecem aqui Pra poder Pra poder aplaudir As duplas Que aparecem aqui Não é isso Maravilha Que música Agora vamos fazer Querido Sertão Vamos lá Simbora Tenho saudade Tenho saudade Do meu querido Sertão Do riacho Enfumaçado E as cachoeiras Murmurando Tenho saudade Do cavalo A lação Dos vizinhos No gramado E as angolinhas Cantando Me lembro Que se avam Ao ver o gato Passar As abelhinhas Trabalhando Tão fiel Produzindo Doce mel E guardando No caixão Dando exemplo Para o povo Em geral Mesmo sendo Irracional Elas têm Sua união Oh que saudade Do tempo Que já se foi Do velho Carro de boi Que ficou Lá no galpão Minha boiada Para o porte Foi vendida Foi bem triste A despedida Como dói Meu coração Obrigado Gente Obrigado Fala Dio Martino Feliz Está aí Está vendo O disco Ali de vocês O CD O caipira Ainda fala Disco Ainda Só mandar Um alô Aqui Tem um negócio Ali Um caipira De verdade Ali Fica Nossa cara O Jiba Está Assistindo Ali Quem mais O Daniel O Batista Dos Santos O Batista Dos Santos O Batista dos Santos O Manuel Boate Azul E gravou um CD Inteiro Só a composição do Batista dos Santos É Manoel está por aí O Batista dos Santos É um grande compositor Então Um abraço para ele Um abraço para todos esses compositores bons Aí que está sempre Empunhando a caneta Para fazer moda boa Com certeza O Fábio Morões Assistindo também O Edson Alves Pereira Luiz Paulino E o José Branco Aô Branco José Garcia Garcia A Irani Pereira Também assistindo Quem mais Casão Guilhermino Lá de Iretama No Paraná Mandando um abraço Pessoal Lá de Iretama Olha aí Lá perto de Para lá de Campo Mourão Há uns 700 km daqui lá Bastante longe Por aí O que vocês prepararam Para nós encerrar E fechar Ah tem um aloe também Tem mais uma pessoa Que está interagindo aqui Olha Que está assistindo nós A Maísa Pompeu Marisa Pompeu Marisa Pompeu Isso E o Osiel Martins Osiel Martins Isso A eles O nosso abraço Né Isto Nosso abraço Aonde eles estiverem Convidamos eles Para ir no nosso lançamento No dia 10 de novembro Lá em Santo André No Clube P.O. Será um prazer Receber vocês lá Se for o caso Maravilha E todos aqui Estão convidados Está bom Isso aí Chega lá O almoço A gente paga Olha só Leva a marmita Vazia né Vazia Está ótimo então O que vai sair Para nós encerrar Eu quero mandar um abraço Eu quero mandar um abraço também O Zé Florindo Lá de Osasco O Zé Florindo O compositor dessa música Chicota do Destino Junto comigo E mandar um abraço Para todos O pessoal que está interagindo Mandar um abraço Para o Caldeiras Lá da Lá da Casa dos Violeiros Lá de Osasco Chegou lá né Exatamente né Um abraço a todos eles Não é isso Da Casa dos Violeiros Lá de Osasco Um abraço Um abraço Para o Tiãozinho Da Viola também Sempre está assistindo a gente Um abraço Para todos os violeiros Com certeza Do modo geral Vamos lá então E eu quero mandar um abraço Para um grande amigo Nosso também Lá no Vale do Paraíba Porque ele deve estar Acompanhando por lá Ou vai acompanhar Não sei É o É o Silas 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 Ribeiro né É Silas Ribeiro Silas Ribeiro A gente vai estar com ele Lá dia 27 E depois Se não me engano Dia 14 de dezembro Não é isso É Todo aquele pessoal Lá do Vale do Paraíba Nosso abraço Alô Nosso abraço Vamos fazer um pagode aqui Que é o Aqui deixa o meu abraço Quebra galho Vamos falar de quebra galho Então Quebra galho A maldade e a mentira É coisa que eu não aceito A parada pode ser puta Eu enfrento e não enjeito Nosso mundo é muito bom Ele já veio O prefeito A paixão é coisa boa Que explode no meu peito Uma briga de casal Sempre termina no leito Muita gente desonesta Sem futuro pra nação Muitos que são educados Outros sem educação O Brasil está carente Com tanta corrupção Filhos não respeito os pais Não vejo mais solução Só nosso Deus nas alturas Pra nos dar a salvação Eu não sou muito instruído Mas carrego experiência Quem sabe já leva pronto Pela sua competência Tem juiz lá no supremo Que eu não chamo de excelência Por causa do dinheiro Vai perdendo referência Pela quebra da promessa Deus vai pedir cremência Sempre andando na frente Não corto atalho Se cheguei até aqui Fui com muito trabalho Faço tudo na certeza Sei que faço e não falho Muitos homens no poder Igual parta de baralho Vai perdendo seu valor Parecendo quebra galho Eu não conto quem é Nem que corta no pescoço Ele está sério Lá na mesa agora É isso aí Eu não corto Nem que corta no pescoço Não conto nem que corta No meu pescoço Viu Zé Zé Moreno e Morenito Resta nos agradecer vocês Deixo as considerações aí Que Ah é Então gente Até a próxima Se Deus quiser Uma vinda Essa vinda foi boa A próxima também vai ser Boa igual a essa Um abraço Um abraço e uma boa noite Do Zé Moreno Para todos vocês Para quem está ouvindo Que tem aqui Obrigado E um abraço aqui do Morenito Para todos vocês Obrigado Diamantino Obrigado a TV aqui de Votorantim Não é isso? Isso Obrigado a todos vocês E um abraço a todos Que estão presentes Né? Uma boa volta para casa E uma Um ótimo Hoje é quinta né? E um ótimo final de semana Para todos vocês E muito obrigado pelos aplausos Viu gente Maravilha Valeu Um abraço Tchau tchau E nesses aplausos de vocês A gente encerra aqui o programa Guindaneja Quinta-feira que vem Estamos aqui Novamente Gravando mais um novo programa Com eles Zé Rosa e Mandorim E o Maciel Os homens lá de piedade Se Deus quiser Uma salva de palmas E terminar o programa Do jeitinho que a gente começou Obrigado gente